Eu tenho os melhores amigos do mundo, sabia? Esse é o meu maior talento. É, mas você investe na relação amizade. Exatamente. Eu comprei embaixo, agora vou vender a todos vocês. Na bolsa de valores. E por que você dá tanto valor assim pra amizade? Porque amigo, pra mim, parece clichê, mas eu realmente vim de uma família muito pequena. Então, eu sempre tive meus amigos com a minha família. Eu lembro que eu até tive uma namorada que uma vez ela me falou assim, Poxa, mas todos os fins de semana você vai estar com seus amigos? Eu falei, vou, claro. Sim. Minha família... Não é que é o final de semana inteiro, mas você tem aquele momento, né? Não, um dia. Um momento. É, porque quando dá problema eu ligo pra eles. Quando eu aprendi a amar com eles... Sim, é o seu relacionamento sério. É o meu relacionamento sério, pra sempre, é o que eu confio e tal. Então você tá solteiro agora. Acho que tô. Pode ser que quando esse programa for ao ar, o João Vicente esteja namorando. Quem sabe você não é a Felizardo. É, quem sabe vem até aqui nessa piscina. E você tem uma fama de cafajeste, né? Não, não tenho. Não? Cafajeste, não. Não, do que que você tem fama? Mulherengo. Namorador, talvez. Não, não precisa falar de novo. Tem que ir assim. Inclusive, vou falar de novo, eu não deixando você falar de novo. Tá bom. Porque é bom que a gente discute isso. Vamos discutir isso. Porque a pessoa... É cafajeste ou não é cafajeste? Eu vou levantar a bandeira do homem indeciso que sofre muito preconceito e eu não sou cafajeste. Nunca trazei ninguém mal. Verdade, você não é mesmo. Porque o cafajeste é isso, né? Tá mal. É babaca. É tóxico. É tóxico. Eu só falo eu te amo demais, assim. Porque você fica algumas vezes e já tá amando. Mas eu tô. Só naquele momento? Não. Não mesmo. Será que você não é o típico cara do amor de verão que não sobe serra? Não é. Sabe por quê? Porque eu fico amigo das minhas ficantes. Amor, você é amigo de todas as suas ex. É, e das minhas ficantes. Isso é? Cultive o seu ficante. Cultive o seu pente. É o pente. Cultive o seu pente. Eu entendi com pepita isso. Ela falou isso também. O pente? Cultive o seu pente. O amor de verão é aquele amor que rola só no verão e que depois não... Não sobe a serra. É, não sobe a serra. Você já teve algum desse? Ou já foi esse cara pra alguém? Eu... A gente já passou por muitas histórias. Mas, por exemplo, a gente já fez coisas louquíssimas na Bahia, né? Ah! Chegou a gente que ia chegar. É muito bom, porque eu faço uma pergunta já sabendo a resposta. Se ele não der, eu bebo. Eu tô fazendo o meu próprio quadro que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, se você mentir, eu vou beber e olhar pra câmera com um olhar cúmplice com o meu próprio público. Não, mas o que eu tô falando, a gente teve muitos verões na Bahia. Muitos. E muita loucura, assim, tipo... E ali, assim, existiram conexões que não foram exatamente... É... Muito... É... Únicas, digo. Mais... É... Uma coisa meio sagrada e profana. Então, você já deve ter dado muitos beijos num verão e depois... Não sou eu, né, Fernanda? Mas eu tô grávida. Inclusive, você viveu um momento comigo em Salvador, no Carnaval, que foi quando terminaram comigo no Carnaval. Lembra disso? Lembro disso demais. Eu queria matar o idiota. Terminaram com você no Car... O rapaz foi no... A gente no camarote. Brincadeira boa. Mas no primeiro dia, aquele dia que não é pra se enfiar. É o dia que a gente tá ali, chegando na Bahia, bebidinha... O menino tomou ali uma manguaça séria. E tamo na... Vambora, vambora. Daqui a pouco a gente tá indo embora. E eu vejo Fernanda conversando ali. E conversa vai. A gente parou, né? Ficou esperando, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que. Ele virou as coisas e foi embora. Aí ela voltou e fez assim... Ele tá indo pra outro camarote. A gente indo pra casa. Dormir. Comer um negócio que a gente comia muito de madrugada. Isso. Comia firme. Pra aguentar. Estela, faró. E ele foi. Aí eu falei, não foi, não. Ele tá bêbado. Ele vai rápido e volta. Aí... Não voltou. Não voltou. Chegou no dia seguinte. Terminou comigo. Pegou as coisas e foi embora. Não, não. Aí melhor ainda. Ele tá vindo conversar. Eu falei, nossa, esse vai pedir uma desculpa braba. Esse vai ficar desesperado, não sei o que, não sei o que mais. Aí entraram no quarto. Falaram, falaram, falaram. Aí esse Fernanda sai do quarto. De enquanto, fala... Ele terminou comigo! E aí... E aí a gente odiou ele pra sempre. Aí a gente odiou ele pra sempre. Isso aconteceu comigo. Mas você... Com você aconteceu o quê, João? Você viveu esses amores de carnaval, de verão? É... É... Não, Bahia é confuso. Bahia é confuso? Bahia é confuso. E confunde, né? Confunde. A questão é que na Bahia não sou eu que tô fazendo maluquice. Todo mundo tá fazendo maluquice. Mas eu sinto que você faz menos, sabia? Você não é um cara que gera tanto conteúdo assim no verão, no carnaval. E se você faz, você tá de discreto. Eu disse de quarto com você. Teve um carnaval que aconteceu isso. Ele vai ficar afogado. Foi um carnaval que todo dia tinha alguém ali entre nós. E eu falava, gente, eu vou pro outro quarto, eu vou pro outro... Eu nunca dormi no meu quarto. Ainda tinha que dormir com o amigo que roncava. Oi! Terminou? Terminei. Que bom. Cara, como você conseguiu fazer isso? Pô, eu não dormi um dia no meu quarto, João. É melhor respirar um pouquinho. Ele ficou muito tempo embaixo da água, né? Essa vez você terminou com sua namorada também? Pode contar? Eu não sei qual parte. Que tinha um segundo amigo... Ah, sim. Pode contar. Aí a gente tava lá e o cara terminou com ela. Só que tinha um segundo, terceiro amigo que não era tão amigo assim... Tão íntimo nosso. Tão íntimo nosso que tava vendo. Fernanda tá namorando, Fernanda tá namorando. Aí quando ela terminou, ela veio... Fiquei muito mal. E o João me consolou, mas me consolou num lugar do afeto. Isso. Esse amigo, gente... Ele começou a não entender nada. Mas enfim, Bahia, o que acontece na Bahia fica na Bahia. Fica mesmo? Ah, não. Vá, às vezes vem pra cá. Relações. Relações? Mas sua... Você nunca teve uma relação que veio? De um verão? Ficou namorando... Não, teve uma relação que ia aqui, ia na Bahia. Ia aqui, ia na Bahia. Mas não veio da Bahia. Na verdade, na Bahia a gente namora. Ah... Era isso. Entendi. Na Bahia a gente virava casal mesmo. Ondada, não sei quê, não sei o que mais. Aí você não ficava com outras pessoas, nem ela. Exatamente. Então, tá vendo? Você ia pra um verão... Namorar. Namorar. E aí você saia desse verão e ficava solteiro aqui. Você faz o contrário do que todo mundo... De todo mundo. É, é verdade. Não faz o menor sentido. Porque a pessoa tem que curtir o verão solteira. Por quê? Não sei, no seu caso. Não, você vai curtir o verão com essa mulher que você tá falando, que é maravilhosa, é a melhor do que ter solteiro. É verdade, faz sentido. E você prefere o quê? Tá solteiro ou tá namorando no verão? Cara, no verão... Acho que eu prefiro estar solteiro, né? Na vida. É, na vida. Já sei lá, em todas as estações do ano. É, mas aí não é nem uma parada de putaria. Juro que não é. É uma parada de dificuldade mesmo de botar alguém na minha rotina que é muito louca, que é muito desquisita. E que você já tem suas manias, né? É difícil. Vem um egoísmo aí também. Total.